Vou escolher Brasil na esperança de me ser aqui uma cena BDS ao França. O que é que vocês acham? Eu vou escolher Brasil este ano. Bora. Vou escolher Brasil na esperança. Olha, aí está o nosso primeiro pack do Brasil. Defesa central do Eintracht, dos fregues, dos fortes. Nada mais, nada menos do que do Talambruta. Aqui está. Este é o meu primeiro pack. Para vocês verem, um jogo que, quando entram no Ultimate Team, a primeira coisa a fazer é abrir um pack, é que vocês já sabem o que é que vai acontecer. Dou-vos um conselho muito grande. Se realmente és uma pessoa que almejas ser um jogador profissional, como é o caso, para fazeres parte, por exemplo, de uma equipa, como é o caso de uma Bad Click, a Apogee Sports, de um Benfica, de um Porto, de um Sporting, almejas ser um jogador profissional, tens que investir em packs e em FIFA Points. Se és um jogador que estás aqui só para te divertir, não gastes dinheiro. Faz os desafios que o jogo te dá para ganhares packs, para ir evoluindo, porque vai ser muita carta ao longo do ano, as cartas vão baixar de preço, porque eles vão cuspir cartas que nunca mais acabam. Não gastes dinheiro, ok, Zés? Eu vou abrir packs porque crio o conteúdo, mas não quero que o faças, ok? Se realmente almejas ser um jogador profissional. Infelizmente, tenho de dizer, para conseguires uma boa equipa e para estares à altura, vais ter que gastar muito dinheiro, ok? E não te vão chegar 500 nem 1000 euros, talvez, se queres levar a coisa mesmo a sério. Bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma